Fala aí rapaziada beleza tudo certo que vocês quer falar com vocês é o homem Ah meu Deus mas esses inimigos são chato hein e eu tô de volta aqui no Lego Marvel Vingadores para continuar nisso aqui ó perdido no eto pera aí deixa eu dar uma explorada porque aqui tá faltando um mini kit e personagem eu acho não sei se amiguinhos podem fazer o que vocês quiserem aqui ó e ver ó tem um bagulho lá vai conseguir pegar aqui o bagulho aí e aí ó tem um bagulho que eu já vi que é o trono ali ó e aqui beleza aqui eu já sei quem é a gente pode ser ali deitado no chão nem tinha percebido na primeira vez que eu jogado e vai tá correndo tudo quanto é lugar menos onde eu queria e ó peguei um personagem aqui ó só não sei quem é me dá o trono que eu vou ter que usar ele lá vai dar o trono primordial né isso vamos lá aqui ó e mini kit bom tem um bagulho aqui também ó vamos ver cadê e e e e ah tô pertinho ahá vou precisar de alguém peraí deixa eu queimar o bagulho ali vamos lá em baixo ó vai sim mas quer dizer eu posso pegar o bagulho kit eu posso hahaha moleque sabia não tem mais um bagulho não aquilo lá não tem nada tá peraí eu já fiz aquilo ali tá eu vou pegar o já falei que ia pegar ah alguém que tem garra tem que ser o pantera ah não 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 cavuca aí pantera ah peguei mais um mini kit boa deixa eu ver alguém que tem poder da mente peraí me dá a vandana você é louco ai morri tá eu preciso de alguém que vou dar uma retada cadê o vai foi eu preciso de alguém que vou dar uma retada foi 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 e e e e e e e e o e e e peraí segura aí virado segura virado Show! Tá bom já, né? Deixa eu ver quantos minikits eu tô. Oito, faltam dois. Tá, acho que aqui já foi todos os minikits, viu? Ah, esse maluco também tem poder mental, velho! Esse maluco é bolado, hein? Não precisa do personagem aqui, não. Cadê aqui? E aí, o que eu faço? Tá, vem aqui. Beleza. Show! Sai, diabo Rui! Mano, é chato que esses maluco ficam vindo toda hora, velho! Eles não são difíceis, mas enche o saco. Eu quero fazer um bagulho... E justamente o botão que eu preciso usar. Léo bola! E essa merda... É o mesmo que eu uso pra matar os caras. Tchau! Porra, bicho chato! Toma! Foi! Acho que foi tudo, hein? Vamos dizer o que eu acho. Vamos lá! Show! Boa! Agora faltam dois minikits, salvar o Stan Lee e o Red Brick, que acho que não peguei daqui também não. O que é que eu vou fazer agora? Ah, o Thor sumonou aqui. Ah, agora é só ficar apertando o botão aqui. Chato pra caralho esses bagulho também, hein? Ah! Infelizmente, meu filho favorito, um homem frio, sim, mas um gigante a seu modo. Deu sua vida por caixinhos dourados, amante do martelo. Mas por sorte que, por um projeto, meu filho menor e sua namorada voltaram à Terra e reuniram-se com a plebe que eles chamam de amigos. Eles arquitetaram um plano que manteve o futuro do universo em equilíbrio. É mesmo, é? Você está aí? Você está sem comunicação há algum tempo. Nossos sensores detectaram energia anormal próxima à sua localização. Você está desencadeando isso? Ah, tem um monte de bagulho pra destruir ali, ó. Ah, me dá o... Deixa eu dar uma volta aqui primeiro. Ih, eu estou bugado aqui. Ah, preciso de alguém que tenha cordinha. Me dá o Clint Barton. Droga! Vamos lá. Foi. Minikit. Falta mais um minikit. Me dá de novo. Patriota. Me dá de novo. Patriota. Não entendi. Não entendi por que tem aqueles coloridos ali. Tudo bem. Calma. Opa, tem alguma coisa aqui, ó. Ah, colecionador. Fala com ele. Eu estava sentado num pequeno aconchegante café e de repente aqui sou eu. Transportado para o meio de uma luta entre dois grupos que eu não dou a mínima. Tudo que eu queria era o universalmente famoso chá inglês. Eu tenho chá já preparado aqui, mas preciso de um recipiente para beber. Então tá bom. Eu já vi que tem um bagulho aqui, ó. Cadê o foguinho? Não. Não, eu quero o foguinho. O foguinho lá é malandro. Tem poder de tudo quanto é tipo. Cor vaca. O povo conhece o personagem na Marvel que eu nunca tinha visto, não. Mas aqui pelo menos ele é B e tem poder de tudo, velho. Você vai escorregar na maionese? Opa, peguei. Desculpe, eu ouvi uma garçonete dizer isso, mas não faço a menor ideia do que significa. Não. Puta, ele matou o viado, velho. Não é a porcelana chinesa que eu esperava, mas apesar disso deve servir. Tchim tchim. Beleza. Deixa eu tentar voltar lá no fundo, cara. Aquele bagulho... Larga deu, viado. O bagulho não larga. Ah, tem que ser. Caraca, viu? Periquite. Bom, peguei todos. Agora falta salvar Stanley. Eu não lembro onde é que está a Stanley, não. Ou só que eu já peguei. Ah, salvei Stanley no começo da fase. Então já era. Agora é só terminar essa fase. Espera aí. Vamos observar tudo. Não, salvei Stanley no primeiro bagulho do... Primeira parte da fase. Eu sou burro. Vamos fazer então a missão aqui, vai. Vamos acertar todo mundo aqui, né? Toma. Toma, viado. Você fodeu. Vamos tomar aqui para cá. Acertar o baratinho aqui, ó. Para dar uma regadinha ali no helicóptero. Foi. Beleza. Opa. Toma. Por que não está destruindo o bagulho aí? Ah, tem que ser alguém fortão mesmo. Ou já foi. Xô. Acho que... o... o... o Patriote de Ferro consegue enver o bagulho ali. Ele mesmo. Pega, acertar ele? Ah, meu irmão, toma! Ai! Peraí, cadê o outro rapazinho aqui? Vamos se unir aqui, só esse cara mais rápido, vamos lá, boa, vamos lá, boa! Eu só consigo fazer isso porque eu tenho o ataque em conjunto ilimitado, tá rapaziada, pego um mini que tem um tijolo vermelho específico para isso, palma, eu aceito sua rendição, vamos pegar o Malekith, Ai, toma! Nossa, tomei no cu, bicho! Bate nele! Vamos montar o bagulho aqui, foda-se! Ah, pode continuar me batendo aí, viado! Sai, diabo ruim! Peraí! Poma! Porra, chato, hein? Foi! Tchau, sou trouxa! Tá, tem outro bagulho ali, viado! Peraí, deixa eu estrescar logo! Deixa eu ficar mexendo no saco, pronto! E... posso fazer o bagulho na moral! Ele tá mudinho lá, ele tá mexendo na boca, mas tá falando! Peraí, vamos cair todo mundo juntinho aqui, ó! Tchau! Boa! Boa! Tchau, sou trouxa! Peraí juntar um pouquinho mais, né? Nossa, matei cinco de uma vez só, viado Pera Bora, vai Foi Pelo poder de Grayskull Sai da frente, satanás Tomou Assim, apesar de tudo O Grandalhão Gentil ganhou o dia com o considerável sacrifício De seu brilhante irmão Que perda vergonhosa Se Loki tivesse sobrevivido para governar Asgard Que reino ele teria sido Glorioso e com propósito glorioso Oh, Yelson Fase completa, total Vou pular aqui Excelsior Liberei o colecionador Legal, desbloquei na verdade Curse Desbloqueei também Ganhei o tijolinho vermelho A gente vai saber já do que que é Talvez estão ali Excelsior E os ex-minikits E os ex-minikits Show Aê garotinho Mais um Golden Brick E outro Show Agora o que a gente vai fazer Eu vou Lá no aeroporto aviões Desbloquear esse minikit Vai ter justamente que pegar um cara aqui Não vou Ainda vou curvar aqui mesmo Deixa eu lembrar onde é que é o Aeroporto aviões Caraca, não estava vendo Infelizmente nesse jogo É algo que eles consertaram Lá no LEGO Star Wars Que a gente está rolando também no canal Você não pode habilitar o tijolo vermelho Qualquer lugar Você tem que ir em um lugar específico Para liberar Era assim No LEGO Jurassic Park Foi nesse E eles arrumaram agora No LEGO Star Wars É, não tem sentido Você tem que ficar vindo até aqui Para liberar a porra De um tijolo vermelho Libera logo o bagulho Deixa eu fazer E está bem melhor Que está na central De troca de bonequinho Lá no LEGO Star Wars Vai ter meu LEGO Star Wars Também colocou um negócio Que eu não gostei Também que foi Algumas partes Onde você tem que ficar Em cover e tal Nada a ver com o jogo Não sei Não gostei Acho que não precisava disso não Show Aí você vem aqui E vamos ver O que a gente liberou De tijolo vermelho Opa Detector de minikit Gostei Esse vai ser muito útil Show Então já vamos habilitar ele aqui Quer dizer Na verdade não vai né Porque eu já peguei todos os minikit Não vou nem habilitar Fica a dica para vocês Se você for comprar o jogo Se tiver o jogo Faz essa fase do Thor primeiro Antes de fazer todas as outras fases Eu quis fazer a sidequests por último E eu deveria ter feito em primeiro Porque ele liberou Agora liberou o Detector de minikit Eu não lembro qual Dos heróis Do Capitão América Tinha detector do De personagem Aí tinha um outro Que eu acho que era Detector de tijolo dourado Do golden brick Então De repente Antes de você fazer O jogo livre De todas as fases Faz as fases bônus Depois do jogo livre As fases bônus Para liberar Esses Tijolos vermelhos Que são Bem úteis Na hora de Fazer o O 100% De todas as fases Aí não fica igual eu Igual um panaca Andando para lá e para cá Tendo que quebrar tudo Sendo que você poderia Ter um detector Para fazer tudo isso Mais fácil Beleza rapaziada Então é isso Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu o vídeo Não se esqueça Se inscreva no nosso canal Do YouTube Que lá tem Lego Vingadores Tem Lego Star Wars Eu já finalizei Lego Jurassic World Já Finalizei também Lego Super Heroes Marvel Super Heroes Lego Marvel Lego Marvel Lego Batman 3 E vai ter logo mais Lego Hobbit Que eu já comprei E já está Para jogar aqui Então é isso aí Rapaziada Espero que vocês tenham curtido Valeu Um beijo E eu volto com vocês No próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.